Eu sou o furaviante, é o meu bem Nunca vou te abandonar, meu bem Você é meu trilho, eu sou seu trem Quer jogar pra famosa, então vem Quando eu não tinha nada, não queria me dar Agora que eu tenho, você quer colar Eu sei que você gosta quando eu tô aqui Eu sei que você gosta de se divertir Pode chamar pra sair Eu pode chamar pra curtir Um é dezesseis horas, um dezoito horas Você tem que estar aqui Vou te esperar naquele lugar Pra gente conversar Eu vou te chamar pra dançar Naquele jeito que você vai se amarrar Só assim pra me te conquistar Nossos momentos compartilhar Só na dois em um só lugar Só na dois pra gente se amar Em passar a passo eu vou te ensinar Em passar a passo eu vou te conquistar Eu quero é seu bem Eu quero te amar Love, fã, que bem estreita, me contrata, tá ligado? Só ritmo naquele jeito Tamo junto E é isso Tchau Tchau Tchau